Bom dia amigos, Ivete Sangalo é a grande atração deste final de semana no Recife e se apresenta neste sábado na festa do bloco Segura a Seringa, que é do Hospital Português. Vai ser no Chevrolet Hall e com certeza vai atrair uma multidão até aquela casa de shows. Também neste sábado nós vamos ter no Clube Português o Baile dos Artistas, com aquele concurso de fantasias, que é a menos criativa, que é sempre uma bagunça grande, uma bagunça interessante. E teremos shows também com Preta Gil e Vanessa Popozou. Então é uma dupla realmente quente para garantir a animação do Baile dos Artistas, que é sempre uma festa muito descontraída e muito alegre. A polícia vai manter o esquema rigoroso de policiamento no Recife Antigo no próximo domingo, que deu muito certo no domingo passado e nós tivemos realmente um clima de tranquilidade, que é fundamental para o sucesso dos eventos que a Prefeitura realiza no Recife Antigo. Neste domingo nós vamos ter em Miami o concurso Miss Universo e a cearense Melissa Gurgel é a candidata do Brasil. Ela é baixinha, ela não tem a altura das outras Miss, mas é muito bonita e quem sabe há muitos anos, sei lá quantos anos, o Brasil não conquista o Miss Universo. O aumento da gasolina é o segundo aumento seguido e com certeza vai trazer no rastro o aumento de tudo, porque hoje o Brasil depende fundamentalmente das estradas de rodagem. Então tudo tem que vir de caminhão e aí encarece todos os produtos. Realmente não é uma coisa boa, mas me parece que era uma exigência da nova equipe econômica do governo Dilma Rousseff. Um forte abraço, tenham todos um feliz fim de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.